Oi, 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 galerinha! Já beberam água hoje? Eu sou a Débora Bobinotti e esse é um canal bem descontrolente. Seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo comigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me sigam nas minhas redes sociais. Galerinha, o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente porque faz tempo que eu não gravo e eu tô aqui no banheiro. Por quê? Porque eu vou gravar uma finalização de cabelo e eu não sabia onde gravar, eu falei, ah, eu vou gravar no banheiro. Vou testar essa escova aqui, que é a escova polvo, porque me deu a ideia de comprar e testar aqui pra vocês. Porque eu vi que ela parece bem famosa, assim, parece boa e meu cabelo está precisando, né? Podemos ver. Então, como eu aproveitaria e lavarei meu cabelo, eu fiz isso. Me desculpe se ficar com eco, porque eu vou gravar aqui no banheiro mesmo, porque meu quarto é uma bagunça e eu tô pretendendo gravar um vídeo armando meu quarto, mas se isso não acontecer, eu não vou gravar no meu quarto agora, não. Vamos lá, né? Que eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Eu vou primeiro lavar o cabelo e depois eu vou gravar. Eu não sei como usa, eu não sei como usa. Ela veio com um negocinho, que é tipo um negócio que prende as cerdas e que guarda aqui dentro. Eu já guardei aqui dentro pra não perder, e agora vamos ver se eu guardo... Ah, funciona. Aqui, cadê? Que é esse negócio aqui, que prende as cerdas. Dá pra prender, não sei se conseguem ver. Mas dá pra prender aqui e aqui. Eu não sei se eu vou prender, não sei. Mas, já está. Ela parece bem malinha. Enfim. Vamos lá. Eu vou mostrar antes de tomar banho pra vocês o creme que eu vou usar, que é esse aqui. E também, se por acaso precisar, eu vou usar sim também o meu protetor térmico. Então, caso queira, depois secar mais rápido com o secador, eu já tenho o meu protetor térmico passado. Então, vamos lá tomar banho. Pra lavar meus cabelos, pra lavar os meus cabelos, eu vou usar esses dois aqui, da Scala. Porque sim, porque eu amo esses dois. Eu só não tenho creme de pentear, então vou usar até o creme de pentear. Mas, se eu for meu condicionador, eu vou usar esses dois aqui. Porque são incríveis, são maravilhosos. Então, eu vou usar eles, porque sim, porque... Porque sim. Enfim, vamos tomar banho agora. Vamos lavar o cabelete. Eu já volto. Ok, galerinha, voltei. Voltei agora aqui com vocês. Pra nós continuar. Lavei meu cabelo. Tá aqui, lavadinho. Lavadinho. Deixa eu passar, ó. Já vou começar a perder cabelo aqui. Meu Deus, quero ver quantos cabelos eu vou perder. Só aqui, porque no banho eu já perdi um monte. Deixa eu ver uma desembaraçada. Só pra ver como que ela é. Eu nunca penteei nem no cabelo, nem... Sabe o que é? Só comprei. Já faz umas duas semanas que eu comprei. Não testei pra nada. Não passei nem no cabelo pra sentir ela. Olha. Olha, parece uma escova normal. Agora, se ela vai fazer meu cabelo ficar cacheado, eu não tenho a mínima noção. Ok. Agora que eu passei, desembaracei. Eu não tinha desembarassado no banho. Porque eu vou ficar maliço. Não sei o quê. Eu vou passar um pouco do creme. Deixa eu ver aqui. Vou passar um pouco do creme na minha mão. Vou passar no meu cabelo. E eu tenho o meu rabicó aqui. Deixa eu pegar o meu rabicó. Que daí depois eu vou aprender uma parte e outra parte não. Ok. Peguei o rabicó. Já tá aqui na minha frente. Também peguei essa escova aqui. É um pintinho. Só tirar o creme. Eu vou passar um pouco de creme por todo o cabelo. Depois eu vou separar em duas partes. A parte de cima e a parte de baixo. Pra mim finalizar um pouco separado. Porque eu acho que vai ficar melhor. Eu assisti alguns vídeos. Assisti. Mas eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia ainda de como eu vou fazer. Então bora lá. Que é um teste também. Testando, né? Qualquer coisa. Vou gravar um ou outro. Enfim. Ó. Peguei um tanto de creme. Agora vou misturar. O meu protetor. E um pouquinho de gelatina. Tô muito bom. Que eu esqueci de falar. Só pra ficar um pouco mais bonito. Ok. Tá tudo aqui na minha mão. Misturar. E por aí. E mistura. Mistura. O meu azul cabelinho tá muito molhado. Vou descer um pouquinho mais. Antes de tirar da toalha. Eu vou separar. Essa parte aqui. Vou pegar um cortezinho. Pegar o rabicó. Deixa eu ir passando a mão. Na toalha. Pra tirar um pouco do cabelo. Um pouco. Agora vamos lá. Eu vi muita gente fazendo isso aqui. Eu não sei finalizar. Mas ó. Tá pegando o cabelo do homem. Não precisa. Ó. Ele deixa separadinho. As fitinhas. Pra poder ver. Eu vou colocar. Esse aqui. Eu vou testar. Ele aqui assim. Mais um. Mais um. Pra eu ver. Pera. Olha, ele ficou mais separadinho, eu não sei se vai fazer assim, não corro, não tenho a mínima ideia, eu vou só apertar um pouco para secar e agora vou passar de novo a escova porque tá muito molhado, tipo, tá pingando água, pra mim é uma escova normal, gente, será que eu tô falando certo? Eu tô me perguntando se eu tô falando do jeito certo, pra mim esse aqui não tá mudando nada, é só pentear meu cabelo mesmo. Agora eu vou pentear o resto, não vou nem surpreender tanto. Não tô entendendo o que é pra essa escova fazer. Isso é pra ondular o quê? Cada vez que eu passo a escova mais eu acho que eu tô fazendo errado ou tô me decepcionando mais. Porque eu não sei nem o que eu tô fazendo, só que eu tô vendo que tá ficando bastante creme nela. Tô só... Tô sentindo como o cabelo tá ficando mais alto, porque eu tô fazendo assim pra cima. gente, alguém notou alguma coisa? Aqui eu não pensei, não passei, aqui eu passei. Eu vou prender todo esse lado aqui, uma chiquinha mesmo, vai. E esse lado aqui é a parte de cima. Deixa eu fazer assim, ó. Eu não sei o que eu tô fazendo, tá? Só pra dizer. Eu não sei como cartão cabelo, eu tô achando que eu tô com uma bosta. Tá, agora eu vou soltar a parte de cima. Ou isso vai dar uma grande merda no meu cabelo, ou vai ficar bom. Agora qual dos dois eu não sei. Uma coisa que eu tô sentindo é que não tá, tipo, caído. Meu cabelo tá erguido. Tá? Não vou ficar fazendo... apertando agora. Agora vamos pro outro lado, que eu vou prender essa parte de cima que eu fiz ali. Pra ver que eu vou ter que fazer um coque, né? Gente, eu nem sei o que eu tô fazendo mais. Deixa eu só secar o cabo, porque o cabelo tá... Agora vai faltar essa aqui. Gente, tá dando tudo errado. Ou tá dando tudo certo e eu não tô percebendo, porque eu não sei usar isso aqui. Tá, eu acho que tá bom assim de pentear. Eu acho que tá ok, eu acho que tá razoável, pelo menos. E agora eu vou deixar assim, vou deixar meu cabelo secar. Eu só vou amassar um pouco com a toalha pra tirar um pouco do excesso. Meu Deus do céu. Metade do meu cabelo fica na escofa. Meu pai, amor. Tem muito cabelo. Muito cabelo. Deixa eu amassar agora com a toalha. Pronto. Agora eu volto com vocês quando meu cabelo estiver seco. Ok? Beleza? E é isso. Já, já. Eu tô de volta. Então, galerinha, eu voltei com o resultado dela. Assim, vou falar, eu não esperava nada. Mas olhem. Olhem. Vou mostrar aqui dentro de trás, ó. Eu achei que a parte fora, né? Aqui em cima, ó. Não sei se foi porque eu amassei ou que deu certo. Ficou bem, ó. Podem ver. Só que embaixo continuou a mesma coisa como antes ficava. Só enroladinho. Então, não deu aqui, não fez aquele milagre que eu imaginei. Mas também me decepcionou completamente. Ela aprovada, eu vou usar. Eu testei com as cerdas aqui, com o negocinho que prende aqui, né? Próxima vez eu vou fazer, talvez, pro shorts. Próxima vez que eu vou alô o cabelo. Testar mais embaixo ou testar ela totalmente sem nada. Pra ver também como vai ficar o resultado. Mas eu aprovei. Gostei. E, cara, eu não vou pra chovar. Eu não era de pentear o cabelo pra finalizar. E agora eu vou começar. Eu achei que também deixou bem soltinho. Tipo, não tá aquela coisa, ó. Puxa aqui, ó. Da dever que solta, né? Não ficou preso. Não ficou muito de cabelo ali junto que nem fazer uma texturização. Enfim. Gostei. Tá aprovada. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like. Compartilha o vídeo comigo. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. Pra me ajudar a ter ideias pra trazer vídeos aqui pra vocês. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Porque estamos hashtag... Agora eu vou colocar aqui, ó. Rumo aos 900. E me segue nas minhas redes sociais. Queria agradecer a todos que estão me seguindo no Insta. Porque a gente bateu um K. E eu esqueci de comentar aqui. Mas eu já falei lá no Insta. Eu já agradeci lá no Insta. Logo, porque batemos. E é isso. Agora bora pra nossa próxima meta lá. E a nossa próxima meta aqui. Aqui é 900, lá é... E me segue. Ai, gente. Enfim. Bora. Vamos embora bater essas metas. Me ajudem. É isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.